Fala rapaziada do canal, beleza? Tô aí pra mostrar pra vocês aí, ó, as capas chegaram aqui Da galera que encomendou comigo aí pela Deise, né? Pedindo pra mim fazer o pedido lá pra Deise, os amigos aqui de perto de casa Esse aqui foi, essa aqui, foi do rapaz que ganhou lá no campeonato, de brinde Mano da ave tambor, coxou de bola, tem janelão aqui, ó, zíper Coxou do milhão, pra vocês verem aí legal E mais Isso aqui É uma capa minizinha do amigo meu, Jorge Toda preta, pra levar na mexida dele lá Tem mais, tem mais Essa aqui também, ó Do amigo Willian O Willian lá de Campo Grande Deu pra colocar a foto dele, acho que é da avó dele Ganhou também de brinde lá no campeonato Já a VG capa de patrocina lá, nossa Capa linda aí, show de bola Tô vendo aí? Tem a capa aqui, ó, do Monstrinho também A VG patrocinadora oficial do canal Bebê de Jacarepaguá Mandou pra gente aí, ó Só agradecer a VG capas, amiga Deise e Anny lá Só fortalecendo Aí, ó Fortalecendo aí, presente aí pro camisa 10 Pra mim, camisa 10, né Capinha, show de bola Campeão 2019, ó Muito obrigado, Deise Show do milhão Não mandou só essa, mandou uma preta também Camisa 10 Sabe que é purão, né Não tem fêmea É na capa preta Levava no casaco preto Mas agora Graças a VG capas aí, ó Você deu essa capa também De presente pra mim pro camisa 10 Pra me levar meu bichão arrumado pra roda Show de bola, galera Vou colocar essa aqui no camisa 10 Pra ver como é que fica, na moral Vou mostrar pra vocês aí O que a minha logomarca aí E com a logo do meu bichão aí Vocês que quiser capa aí Mesmo esquema Só ligar lá Falar, ó Vem no canal do BB pra ganhar um desconto Show do milhão E é isso, galera Tamo junto Liga lá e faz o pedido aí Vocês vão gostar Faça seu orçamento lá Qualquer canto do Brasil Entregamos capas A VG capas Tá aí, ó A balana aí no mercado Tamo junto A VG capas Forte abraço Tamo junto, galera E aí, galera Como é que ficou Coisa linda Vai, galera Vai, galera Essa aí é a capa preta A VG tá ali Patocinou Com a camisa 10 aí Tá levando o casaco Com a camisa A VG patocinou Presenta 1 pra gente Muito obrigado a VG Com a camisa 10 aí